Cada casa é o caso. Nós já ouvimos essa frase incontáveis vezes, principalmente no meio umbandista. E por que isso acontece? Será que é algo certo? Vamos descobrir nesse vídeo. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi Caminhos de Axé. Vamos lá! Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá esteja com todos. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os vídeos saem todas as terças e quinta-feiras, entre 8 e 9 horas da noite. Como vocês podem ver, estamos fazendo pequenas alterações no nosso estúdio para ficar mais aconchegante, ficar algo mais decorado, mais bonito. E sair, lógico, desse padrão branco, que eu admito, é muito cansativo. Aos poucos nós vamos construindo, aos poucos nós vamos elaborando. E é muito bom estar com vocês aqui e compartilhar isso com vocês, porque tudo isso só está sendo possível por conta do feedback, por conta das inscrições e de todo o apoio. Lembrando que o canal ainda não é monetizado, não faz parte do programa de parcerias do YouTube, mas isso nos inspira. Nos inspira sempre a trazer o melhor para quem está sempre comentando, para quem está sempre deixando o like, se inscrevendo para poder conhecer mais da nossa Bom Trim. E antes de começarmos, pessoal, eu vou fazer um sorteio rumo aos 100 inscritos, que eu espero que chegue logo. 100 inscritos para mim é muito significante, porque o meio do YouTube com os gigantes do meio bandista é um pouco difícil, mas é uma forma de presentear a todos vocês. Eu vou estar fazendo um sorteio, vou estar divulgando o prêmio, numa live que eu vou estar fazendo aqui no YouTube na quarta-feira. Então tomem nota, claro que vai ter a notificação, ok? Para vocês saberem o que nós vamos sortear e as regras para a gente poder chegar a 100 inscritos. Quando chegar em 100, eu vou estar sorteando. Mas sem mais delongas, vamos tratar desse lema, né? Cada casa é um caso, ou então, cada casa mexe sua panela de uma forma diferente. Isso é tão difundido porque é muito real, é muito real, nós sabemos. Não é difícil nós vermos casas de Umbanda que são uma Umbanda mais cristã, uma Umbanda, uma Ocô, uma Umbanda riscada, um Umbanda omblé e várias vertentes que vieram surgindo da nossa religião no decorrer desses poucos anos que ela existe. Haja vista que a Umbanda, num contexto terreno, digamos assim, ela é muito nova, é uma religião com 112 anos, 112, é, 112 anos, e ela já mudou muito. Claro que todas as religiões sofrem alterações no decorrer da sua história e se tornam cada vez mais complexas, cada vez mais inspiradoras e até mesmo mais instigantes de se compreender, de se praticar e de se conectar ao divino. Contudo, a Umbanda, ela tem uma série de peculiaridades. A Umbanda que começou cristã, vindo com caboclo, vindo com preto velho, e depois, de repente, já começaram a vir as crianças, de repente o povo da Bahia estava aí. A Umbanda foi se alastrando, haja vista que já tinham outras religiões espiritualistas, ela foi ganhando o espaço brasileiro. E com isso, como ela não tem uma codificação, como ela não tem uma Bíblia que estipula normas, condutas, instruções, cada casa foi se moldando e foi trazendo fundamentos acerca da espiritualidade, acerca dos mentores, dos amigos espirituais, dos guias espirituais, conhecimento dos próprios orixás sagrados, fazendo de cada Umbanda um universo em si. Cada tenda é um universo, cada terreiro é um universo, cada casa, cada centro é um universo em particular. E existe algum problema com relação a isso? É claro que não. Isso mostra o quanto a Umbanda é grande e o que ela tem de grande, ela tem de complexa. Acontece, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, Acontece que a Umbanda, por ser uma religião de cunho espiritualista, ela abrange uma diversidade de práticas, uma diversidade de credos, uma diversidade de doutrinas. Ela bebe da fonte de várias doutrinas religiosas que fazem parte da história desse mundo. Não é somente dos nossos irmãos da África. Hoje nós encontramos doutrinas da teologia, da teosofia. Quando eu falo de teologia e teosofia, nós podemos falar, por exemplo, da cabala judaica, nós podemos falar de numerologia, nós podemos falar do oraculismo mesmo, tarô, paralisidano, uma infinidade de fundamentos. E cada fundamento tem a sua herança, até mesmo antes da Umbanda. O real propósito dessa universalidade, ou melhor, dessa diversidade, deveria ser motivo de inspiração. Deveria ser motivo de inspiração e motivo de orgulho para nós, Umbandistas, por sabermos que cada casa pode atender determinado consulente de diversas formas. Às vezes isso pode acontecer, pode acontecer de uma casa não conseguir trazer ajuda para aquela pessoa, mas outra pode trazer, e assim por diante. O problema é que muitas vezes, isso nós vemos nas redes sociais, nós vemos nos meios de comunicação social, nós vemos que essa diversidade de fundamentos da Umbanda, que muitos bebem muito das fontes do candomblé, outros da macumba carioca, outros do espiritismo, outros da própria religião católica, acabam achando nisso argumentos para mostrar uma verdade absoluta. O que seria essa verdade absoluta que eu estou me tratando? A minha é a verdade, a minha é o divino revelado, a minha é a espiritualidade. E isso está certo? Claro que não! Muito pelo contrário, é o equívoco dos grandes. É o equívoco dos grandes, por quê? Porque o nome disso é fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo surgiu muito enraizado no cristianismo reformado, ou seja, nas primeiras doutrinas de religião evangélica, que falavam que a doutrina deles, a verdade deles era absoluta e que era a única fonte de salvação. Sendo que religião e filosofia andam muito paralelamente, então nós podemos entender que a verdade nas religiões não é absoluta. Por isso mesmo que cada casa é um caso e cada casa vai atender ao chamado da espiritualidade de uma forma diferente. E é essa a vontade de Deus. Deus quer que nós apenas auxiliemos, que nós possamos auxiliar os nossos irmãos. Porque auxiliarmos os nossos irmãos, nós conseguimos também nos elevar. Nós nos auxiliamos. Quando nós exercemos a caridade de alguém, não estamos ajudando somente essa pessoa. Estamos ajudando a nós mesmos a ter lições de empatia, lições de moralidade, lições de amor, lições de simplicidade, humildade e uma série de outros componentes que fazem da caridade o que ela é. Portanto, a beleza da Umbanda está em ser diferente em cada caso. E não tem nada de bonito falar que, por exemplo, a minha, que é uma Umbanda mais espiritualista, a Umbanda que eu acredito. Isso está totalmente errado em falar que ela é uma verdade absoluta. Assim como, por exemplo, tem, pode ter outro que fala que a Umbanda sagrada, a Umbanda de Bumbensaracen, é a correta. Não, pessoal, não. Não existe certo, mas também não existe errado. Acontece o seguinte, todas as religiões, independente se é Umbanda, espiritismo, religião evangélica, religião católica, todas têm os seus fundamentos. Porque da mesma forma que nós conseguimos auxiliar muitos irmãos com o auxílio da espiritualidade, com os guias mentores espirituais, também temos vários testemunhos de outras religiões cristãs que conseguem ajudar pessoas. O que determina uma religião ser boa ou boa, digamos assim, não são as verdades que nós acreditamos ser absolutas, mas a fé que inspira a nossa verdade individual. Porque cada casa, cada igreja, cada centro, atende a Deus de uma forma diferente. Ou seja, até mesmo, se eu não me engano, no livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Bumbensaracen, ele mesmo fala que as religiões são várias, porque cada um, no seu nível de evolução, consegue auxiliar o irmão naquele contexto. E isso sim é uma verdade. As religiões são plurais, porque Deus é uma complexidade tamanha. Tanto que quando nós falamos de Deus, ninguém consegue decifrar em vias de fato o que Deus realmente é. Nós sabemos que é o Senhor. Nós sabemos que é o Senhor todo bondoso e sábio. Nós sabemos que é o Criador de todas as coisas, a causa primeira da existência. Isso nós sabemos, mas ainda isso é uma ponta de um iceberg de proporções universais. Por isso mesmo que esse vídeo é para falarmos que não existe problema nenhum em cada casa ser um caso. Em cada casa, mexer a sua panela de forma diferente. Cada casa atende à espiritualidade superior, atende aos mandatos de Deus, aos desígnios de Deus, da sua forma. E se essa forma inspira fé, sobretudo esperança nas pessoas, e fazem dessas pessoas saírem do terreiro melhores, ou até mesmo adiviadas, tão quanto o médium fazer tornar-se uma pessoa melhor, essa é uma verdade. Mas nunca confundamos verdade com verdade absoluta. A verdade é muito relativa. Ela vai daqui e daqui. A fé sobre a razão e a razão sobre a fé. Porque a fé também tem que ser racional. E em a fé ser racional, é que nós sabemos que a espiritualidade, ela é de infinitas possibilidades. E a Umbanda é apenas uma das várias formas que temos de poder auxiliar os nossos irmãos e a nós. Nós temos que, digamos assim, nós pedimos respeito, nós lutamos para desconstruir conceitos errôneos da religião, só que na maioria das vezes nós atacamos outras religiões que nos atacam. E chumbo trocado dói. Não é aquele velho ditado, né? Chumbo trocado não dói. Chumbo trocado dói. Você não vai combater intolerância com intolerância. Você combate intolerância com conhecimento, intolerância com amor, intolerância com empatia. E assim nós vamos construindo religiões egrégoras espirituais, sadias e que podem ajudar aqueles que estão imersos em trevas. Porque independente da religião, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos propomos a ajudar nesse viés espiritual, nesse viés religioso, automaticamente estamos tendo a vida da pessoa em nossas mãos. Então, a responsabilidade acaba sendo a mesma para todos. Sobretudo, aplicar os fundamentos e conhecimentos é responsabilidade de todas as religiões. Podemos entender, então, para concluirmos que a Umbanda é multifacetada, ou seja, ela tem várias formas, porque nessas várias formas que ela consegue cumprir com a missão que foi dada por Deus para nós. Para que nós possamos nos elevar, extrair a nossa melhor versão, através da amorosidade, através da bondade, através da caridade, na aquisição de virtudes, e estar sempre em um constante processo de reformulação íntima. Não existe casa errada, não existe casa certa, existe a casa que melhor reaviva a sua fé, e que vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais elevada, e, consequentemente, uma pessoa cada vez mais espiritualizada. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever, e compartilhar o vídeo com os amigos através das redes sociais. Lembrando, iremos anunciar o sorteio na quarta-feira, estarei divulgando aqui no canal, estarei divulgando em outras redes sociais. Por favor, nos sigam, caso vocês ainda nos sigam, para saber mais desse sorteio rumo aos 100 inscritos da Casa de Pai Oxóssi e Caminhos de Axé. Axé para quem é de Axé, amém para quem é de amém, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!